No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática a diferença de cada acorde. Você vai aprender como tocar e também como chamar cada acorde. Chega de confundir meio diminuto com um acorde diminuto ou até mesmo um acorde maior com um acorde menor. O primeiro tipo que você precisa saber são os acordes que usam três notas ao mesmo tempo. Eles também são conhecidos como tríades. Isso significa que você vai combinar três notas e você vai ter um acorde que vai receber o sobrenome de maior, que é o nosso primeiro tipo. Então o primeiro passo é você escolher a nota que vai dar nome a esse acorde. Então por exemplo aqui um sol. Depois disso você vai contar cinco teclas a partir do sol. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa daqui vai ser a sua segunda nota. E a partir dessa segunda nota que você achou, você vai contar quatro teclas agora. Uma, duas, três, quatro. Então o meu acorde de sol maior é formado pelas notas sol, si e ré. É muito importante você entender os acordes maiores porque eles vão ser a base de todos os outros acordes. Mas vamos dar mais um exemplo aqui. Ré. Quero formar um acorde de ré maior. Pego o ré como sendo a primeira nota, que a gente chama também de tônica, e conta cinco teclas a partir dela. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa aqui é a nossa segunda nota. E depois conta quatro. Um, dois, três, quatro. Um acorde de ré maior, ré, fá sustenido e lá. Essa lógica aqui funciona para qualquer acorde maior, que por sinal só com isso já dá para você tocar algumas músicas. O segundo tipo que você precisa saber são os acordes menores. O primeiro passo é você começar igual escolhendo qual acorde você quer formar. Aqui no caso vamos usar de exemplo um lá menor. A primeira tecla, você já sabe que é a tônica, é a nota que vai dar nome ao acorde. E agora você conta quatro teclas para achar a segunda nota de um acorde menor. Um, dois, três, quatro. Achou a segunda nota, a partir dela você conta cinco teclas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, o seu acorde menor de lá menor é formado pelas notas lá, dó e mi. O que você fez aqui, você inverteu. Num acorde maior você contava cinco teclas mais quatro. E agora no acorde menor você inverte, você conta quatro teclas mais cinco. Vamos testar mais uma vez isso aqui na prova, eu quero formar um ré menor. Primeiro a tecla é o ré, conta quatro. Uma, duas, três, quatro. Achei minha segunda nota e a partir dela eu conto cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse daqui é o ré menor, que por sinal você combinando um acorde maior com o menor, fica muito mais legal dentro da harmonia para você tocar as músicas. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos para outros tipos de acordes, ainda com três sons, com três teclas que você consegue derivar dos acordes maiores para os menores. E para isso, vamos dar uma olhadinha agora num acorde aumentado. Para fazer um acorde aumentado, você faz primeiro um acorde maior. Então vamos usar de exemplo aqui um outro, um lá maior, por exemplo. Faço o lá, conto cinco teclas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Depois conto quatro. Uma, duas, três, quatro. Esse daqui é o nosso lá maior. E aí você pega a última tecla, que é a quinta. Um, dois, três, quatro, cinco. A quinta tecla. E só toca a tecla da frente. Aqui no caso, eu fui para o fá. Então essa daqui é a quinta tecla. Movo literalmente a próxima tecla para frente. Seja uma tecla branca ou seja uma tecla preta. Esse daqui seria um acorde de lá aumentado. Ou lá, cinco mais. Ou lá com a quinta aumentada. Essa lógica funciona absolutamente em qualquer acorde. Por exemplo, aqui um sol maior. Pego a quinta nota e subo para a próxima tecla. Isso daqui seria um sol aumentado. Que você pode ouvir que aparece no meio das músicas e dá um efeito muito interessante. E um outro tipo ainda com três sons é o acorde menor com a quinta bemol. E para formar ele, você forma um acorde menor. Por exemplo, aqui um lá menor. Na quinta nota de novo, você pega agora e desce uma tecla para trás. De novo, sendo uma tecla preta ou uma tecla branca. Você vai ter aqui um lá menor com a quinta bemol. Esse acorde aqui, por sinal, se você colocar a sétima, ele pode ser interpretado com um acorde diferente. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele aqui no vídeo. Agora chegou a vez dos acordes sus. Ele não é nem maior e nem menor, porque o que caracteriza um acorde maior e menor é justamente essa terceira nota aqui que a gente chama de terça. Só que no acorde sus, eu tiro essa nota e troco por outra. Se eu pego e substituo pela quarta, então vamos pensar aqui num dó maior, dó, mi, sol. Pego a quarta nota, um, dois, três, quatro, que é o fá, eu tenho aqui um acorde de dó sus, quatro. E para eu fazer esse acorde pensando pela lógica, eu faço o seguinte, eu monto um acorde maior, dó maior, e só pego a nota do meio e avanço literalmente para a próxima tecla da frente. Um semitom. Isso daqui é um dó sus, quatro, que tem, por sinal, várias músicas que usam esse artifício e é bem interessante. E como você já deve ter imaginado, se eu tenho o sus quatro, eu posso ter também o sus dois. A lógica é meio parecida, você faz um acorde maior, vamos usar de exemplo aqui dessa vez um acorde de fá maior, você pega a tecla do meio, que é a terça, e aí você conta três teclas para trás, contando a própria tecla. Então, uma, duas, três. Esse daqui seria um acorde de fá sus dois. A lógica funciona em qualquer acorde. Vamos voltar de exemplo aqui no dó maior, pego a tecla do meio e conto três teclas. Uma, duas, três. Ou seja, eu substituí a terceira tecla pela segunda. Por esse motivo que ele é chamado de sus dois, que eu suspendi a terceira nota e troquei pela segunda, que é o que você ouve nas músicas. E chegamos agora na outra categoria de acordes, que são os acordes. Os acordes com quatro sons, ou as populares tétrades. E o primeiro deles é um acorde muito legal, com uma sonoridade muito bonita, que é um acorde com a sétima maior. E para fazer isso, você usa de novo como base um acorde maior. Vamos pensar aqui no sol maior, sol, si, ré. E você duplica a nota que dá nome ao acorde, que é a oitava. Ou seja, o próprio sol. Então eu tenho sol, si, ré e o próprio sol. Feito isso, você pega essa nota aqui que você duplicou e desce uma tecla para trás. De novo, seja uma tecla branca ou uma tecla preta. Aqui você tem um sol com sétima maior. Vamos fazer mais um aqui, dó maior, duplica a oitava e desce uma tecla. Isso daqui dá um dó com a sétima maior. Que por sinal, essa sonoridade você já deve ter ouvido milhares de vezes, como é o caso dessa música aqui que tem na introdução. Ainda nos acordes maiores, a gente tem o popular acorde de dominante. Que é um acorde maior, onde você vai duplicar também a oitava. Só que agora, ao invés de você descer só uma tecla, você desce duas teclas. Ou três teclas a partir da oitava. Uma, duas, três. E você tem um acorde maior com sétima, que também é conhecido como acorde de dominante. Isso daqui seria um dó com sétima. Vamos fazer um outro? Fá maior. Vou duplicar a oitava e vou contar três teclas para trás. Uma, duas, três. Isso daqui seria um fá com sétima. Que por sinal, esse acorde de dominante é super característico em vários estilos, como por exemplo, o blues. E mudando de categoria, agora a gente tem os acordes menores com sétima. E o primeiro deles é um acorde menor, como por exemplo aqui um lá menor, com uma sétima maior. Para fazer isso, você pega aqui o lá, duplica também na oitava. Então, lá menor, duplicando o lá. E desce uma tecla para trás. Isso daqui seria um acorde menor com a sétima maior. E ele dá esse efeito aqui meio filme de terror, meio trilha sonora. E o próximo da lista é um acorde menor com sétima. E para fazer isso, você faz de novo um acorde menor, duplica a oitava e também desce três teclas a partir da oitava. Uma, duas, três. Esse acorde aqui seria um acorde de lá menor com sétima. Vamos fazer mais um? Aqui eu tenho um si menor, usando aquela regrinha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Formei o si menor. Duplica a oitava, que é o próprio si. E agora desço três teclas. Uma, duas, três. Si menor com sétima. Você pode ver isso aqui misturado, uns acordes menores com sétima e também um acorde com a sétima maior. E chegamos nos acordes diminutos. A gente tem dois tipos. O acorde meio diminuto e o acorde diminuto. E aí para fazer esses acordes é o seguinte. Você faz lá o seu acorde menor e transforma ele na quinta bemol. Desce um semitão para trás. Duplica a oitava, aqui. E se você descer uma, duas, três teclas, esse acorde é um meio diminuto. Se você descer quatro, ele é um acorde diminuto, porque a sétima também é diminuta ou dobrado bemol. Vamos fazer mais um? Dó menor, duplica a oitava. Pego a quinta nota, desço um. Pego a oitava e vou descer três. Um, dois, três. Descendo três, você tem um acorde meio diminuto. E descendo quatro. Um, dois, três, quatro. Você tem um acorde diminuto, que por sinal, ele funciona muito bem nas mesmas. Agora para você aprender mais conteúdos de piano e teclado e conseguir colocar tudo isso aqui na prática, dá uma olhada nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela e se inscreva nesse canal para você receber sempre mais conteúdos e conseguir finalmente realizar o seu sonho de tocar piano ou teclado. Valeu e até a próxima.